E aí pessoal, Dragon Gamer na Era, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a torre do quinto aniversário completa Pra você que ainda não finalizou, essa torre vai até o dia 25 Então corre lá pra fazer, hein? Se você tá com alguma dúvida de algum andar aqui, eu deixei separado por uma linha do tempo Então qual andar você quiser ir lá e ver Aí você fica à vontade pra ver se o meu chat eu usei pra passar te ajuda Se você tem, se você não tem Isso vai te ajudar bastante Beleza? Se você tiver dificuldade em qualquer andar Deixa aí nos comentários que aí eu vou tentar ajudar vocês Como outras pessoas também podem tentar ajudar Pega todas as orbes porque tá vindo um Aizen boladão agora Acabou de terminar a Bankai Live Então vai lá, termina a torre do quinto aniversário Porque em breve provavelmente vai chegar a torre do sexto Então termina, pega todas as orbes Qualquer dúvida deixa nos comentários Então até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí Tá bom, gente! Ahahahah! Tá bom, gente! Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! Então, vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aí O que é isso? Não tem nada. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Oi E aí E aí E aí Não até o que quer dizer océra Entra E aí . Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? Jornada O que é isso? Tchau, tchau. Bem-vindo. É isso aí. O que é isso? O que é isso? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? . . . . Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! O que é isso? E aí 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 O que é que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.